Pô gente, tem alguma coisa errada, não é preenchimento labial, não. O que que eu ia colocar? Produção, o que que é isso aqui? A gente não faz a boca desse tamanho não também lá na química. Produção, vamos falar pro Daniel que ontem a gente teve várias ligações no DigiSac que a gente trouxe o nosso telefone hoje pra atender as ligações e ver quais são as dúvidas dos nossos seguidores. Então sempre que alguém liga, a gente responde as dúvidas deles, entendeu? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Saki, nosso sistema de atendimento ao consumidor. Tá tocando. Será, hein? Skin Team Saki? Sim. Ah, se fios de tração realmente funcionam? Uxi. Só um minutinho, senhora. Se os fios de tração realmente funcionam? Vai, Matheus, fala aí. É, Matheus, especialista nos fios. E aí, jogaram a bola pra mim dessa polêmica. Tem alguns fios que são indicados pra fazer maior tração ou reposicionamento. Hoje em dia eu tô usando bastante o Aptos, que é um fio combinado com dois biostimuladores e a gente consegue fazer um reposicionamento melhor do paciente e os efeitos são mais duradouros. Os Aptos são bem melhores. Alguns melhores, outros não. Nem tanto. Eu gosto muito dos fios, especialmente dos fios de tração. Eu acredito muito no efeito tanto do estímulo de colágeno que eles geram e também gosto da capacidade que eles têm de tração e de reposicionamento de tecido, especialmente quando o rosto é mais pesado. A gente quer realmente aquele reposicionamento, aquele efeito lifting e a gente sabe que se a gente usar um ácido alurônico na massa do rosto ou usar um biostimulador mais concentrado, localizado, você pode gerar um certo volume. E os fios você consegue exatamente esse resultado, porém sem gerar nenhum tipo de volume. Então eu acho que é super válido, mas tem que ter a indicação certa, o tipo certo. Então o seu dermatologista é a melhor pessoa para indicar e alinhar a expectativa. Minha senhora, o seu rosto é pesado? Ah, tá. O seu rosto é ótimo. E você, doutor Pablo, o que você acha? Bom, eu gosto bastante do Aptos, mas os fios de tração que a gente usava lá atrás eu não gostava muito, não. Porque as pacientes ficavam com o rosto lá para cima e elas reclamavam Ai, doutor, você pode dar uma soltadinha aqui para mim? Então esse eu não gosto muito não, mas os Aptos têm excelentes resultados, têm gostado bastante. Eu concordo e eu acho que tem que ser bem alinhado com o paciente porque ele faz um efeito de tração imediato muito intenso, né? Ele vai, daqui a pouco ele vai soltar um pouco, mas que vai haver um outro efeito que é o estímulo de colágeno e a reconexão dos tecidos. Minha senhora, concluindo, gostamos sim de fio, funcionam, tem que ser bem indicados tem casos específicos onde a indicação é melhor e tem fios que servem mais para tração, outros mais para estímulo. Tenha um bom dia! E como a gente sempre gosta de falar aqui, o The Skin Team não é baseado apenas na nossa experiência mas sim em estudos científicos. E a gente traz dois estudos falando sobre o poder dos fios e o efeito lifting que eles promovem. Um estudo do Aesthetic Surgery Journal de 2023 que mostrou que os fios de PDO podem sim melhorar a aparência da pele, melhorar a flacidez facial por até 6 a 12 meses. Os resultados variam de acordo com a técnica e o tipo de fio utilizado mas o efeito lifting tende a ser mais evidente naqueles pacientes que têm uma flacidez de leve a moderada. Um outro estudo publicado no Dermatologic Surgery em 2022 indicou que além do efeito mecânico os fios também podem estimular a produção do colágeno ao redor da área tratada melhorando a firmeza da pele ao longo do tempo. Então é isso, nós temos vários tipos de fios. Tem o fio de PDO que tem uma duração mais curta, mas que tem sua eficácia principalmente naquele paciente que não tem essa expectativa de tanta durabilidade e quer gastar um pouco menos. Tem o Policaprolactona que é os fios de PCL que tem uma duração intermediária e hoje tem os fios aptos que tem a combinação do PLLA e do PCL ou seja, ácido polilático, Policaprolactona, durabilidade de até 24 meses. O que quebra a expectativa do paciente é a tal da atração porque eles imaginam que vai dar um efeito cirúrgico o que não é, né? A gente não vai substituir uma cirurgia por um fio. E a segunda coisa, a gente tem que entender que cada indivíduo dorme de um jeito, faz atividade física de um jeito, especialmente atividade física de alto impacto alinhar as expectativas sempre é uma boa indicação. Certo, especialistas? Ótimo. Concordamos. Fala. Hã? Sim? Ih, não é? Sei. Ai, meu Deus. Só um minutinho, por favor. E os estimuladores de colágeno causam volume na face? O que que vocês acham? Ter começado, doutor Matheus? Dependendo da área tratada, eles podem gerar um volume, sim. Eu acho que depende da quantidade também a ser colocada. E o paciente, né? Um paciente já com aquele rosto, né? Como a gente falou, pesado, né? Já volumizado. Mas eu sempre falo pro paciente assim, como o volumizador ele não serve, né? Então, ele vai dar o volume se ele for uma quantidade calculada errada pra aquele paciente. Então, eu falo que se eu quiser volumizar, eu não vou usar. Você vai usar o quê? Eu vou usar um volumizador, um ácido hialurônico com peso molecular ideal, com o tamanho de molécula ideal, que seja pra volumizar. Porque você aplicando no plano certo e com a indicação certa a quantidade, ele não vai volumizar, certo? Vocês concordam comigo? Doutor Pablo, eu acho que depende da marca. Ai, vou lá, vou nem ficar. Põe na mesa. Eu já li vários estudos científicos, eu já vi que pacientes que utilizaram no rosto o Sculptra, depois de um tempo, elas ficaram, sim, com o rosto redondo parecendo uma bolacha. Mas pacientes que utilizam um Radiesse não tem aumento de volume nenhum. Eu, pelo menos na minha prática, eu sinto isso. O que vocês acham? Eu não vou falar em noves, mas eu gosto muito desse primeiro que você falou. Pode falar. Sem conflito de interesse. É importante lembrar que aqui não tem conflito de interesse com uma dessas marcas. E a gente tá falando a verdade. Mesmo se tivesse algum tipo de patrocínio e tudo mais, a gente sempre vai manter a nossa verdade e falar o que a gente realmente usa na prática. Mas olha, essa pessoa da ligação, ela é bem antenada. Porque isso é uma polêmica, assim, uma coisa muito difundida entre os pacientes, né? Eles mesmos falam, né? Morrem de medo. Ah, vou ficar volumizado. Eu acredito muito, realmente, que quando você quer um resultado imediato de volume, a melhor indicação é o ácido alurônico, né? O bioestimulador, ele não tem a pretensão de você gerar o volume, a não ser que você queira volume em algumas áreas que você também quer tratar a flacidez. Hoje, por exemplo, na minha prática, o bioestimulador na face, ele entra somente nas áreas vetoriais. Então, somente região de têmpora e região temporal posterior. Porque aqui, um ganho pequeno de volume, na maioria das pessoas que tem o rosto mais retangular, não é um problema, muito pelo contrário. A gente perde muito volume. Agora, nas maçãs, na mandíbula, hoje eu sou fã, por exemplo, de uma técnica de estímulo, bioestímulo, tridimensional, como o Superb, que gera até cinco vezes mais colágeno, não é invasivo, não tem jeito de dar volume, é uma sessão só por ano, e dá um super resultado de estímulo. Então, eu vou pra essa linha, pra não ter risco de volumizar. Eu sou contra excesso de volume na face. E aí, vale lembrar que quando eles foram liberados, em 2006, pelo FDA, tanto hidroxapatita quanto poliláctico, eles foram posicionados como fillers, né? Eles eram preenchedores. Então, se inicialmente ele tinha um efeito de volume, a gente tem que ter cautela. Mas, como aqui a gente não fala só em experiência, a gente fala em ciência, vamos ver o que os estudos científicos têm a dizer sobre isso. Um estudo publicado no Journal Cosmetic Dermatology, em 2023, confirmou que o ácido poliláctico, também conhecido pela principal marca, que é o Sculptra, pode aumentar o volume da face ao estimular a produção de colágeno. Os efeitos começam a aparecer após algumas semanas e podem durar por até dois anos. E a hidroxapatita de cálcio, também conhecida por muitos pelo novo comercial Radiesse, conforme demonstrado nesse estudo da Clinical Cosmetic Investigational Dermatology, em 2022, proporciona volume imediato devido à presença de partículas de cálcio associado à carboximetilcelulose. Mas esse volume definitivo é resultado da nova produção de colágeno que ocorre após alguns meses da aplicação do produto. Entramos num consenso aqui. Os bioestimuladores podem, sim, causar volume. Então, o mais recomendado é você marcar uma consulta com o médico dermatologista para a gente avaliar o formato do seu rosto e se realmente ele é indicado para o seu caso. Muito bem, então esse foi nosso saque, nosso serviço de atendimento ao consumidor. E atenção vocês, consumidores, que tiverem dúvidas e quiserem que nossos especialistas assistirem, a gente está aqui à disposição. É só mandar todas as suas dúvidas nos nossos comentários e não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Até o próximo The Skin Team com um saque. E ativar o sininho.